Pessoal, esse bolo de cenoura já sai recheado, é delicioso, fica pronto em poucos minutos e o melhor, com economia de tempo e dinheiro no preparo. Coloco dois ovos, duas xícaras de cenoura crua, meia xícara de óleo e açúcar. Vou bater bem em velocidade máxima. Acrescento uma xícara de farinha de trigo e meia colher de sopa de fermento em pó. E vou colocar a massa do bolo aqui. E para o recheio de brigadeirão de chocolate, também no liquidificador eu coloco três ovos, uma lata de leite condensado, chocolate em pó e duas caixinhas de creme de leite. Bato bem por aproximadamente um minuto. Com uma colher eu vou colocar agora em cima da massa do bolo, mas com muito cuidado. Sabe uma das funções que eu me amarro nesse novo micro-ondas da LG? É a função EcoOn. Com ela eu consigo economizar até 52% de energia através das receitas pré-programadas. O bolo ficou 16 minutos no micro-ondas. Depois eu deixei dois minutos com o micro desligado para descanso. E tem mais! Depois de fazer a receita fica muito mais fácil limpar o aparelho por causa da tecnologia EasyClean. Para cobertura eu fiz um brigadeiro mole no micro-ondas, que eu vou deixar a receita aqui nos comentários. E para finalizar, granulado. Bom, vamos para o corte. Quero ver se esse bolo ficou fofinho. Pessoal, deu para perceber a fofura desse bolo? Agora eu vou comer essa delícia. Vamos lá! Hummm! Nossa! Incrível! E que praticidade! Nossa, essa receita já ritou no meu caderninho de receitas. Fico por aqui. Espero de coração que tenham gostado. Beijos da Camis. Tchau!